E aí galera, tudo beleza? O Wanda é seu, Conceição, aqui do canal Meu Smartphone. Eu tomei a liberdade de pegar o meu Xiaomi Mi A3 pra fazer alguns testes, pra colocar aqui, neste vídeo, 5 coisas, 5 razões pelo qual o smartphone tá sendo bem procurado e levando muitas pessoas a considerar comprar ele, ok? A primeira razão é o teste de queda. Fiz um teste de queda, onde eu deixei o smartphone cair de várias formas, de costa, de frente, de quina. Olha só esse teste que eu fiz aí. E esse teste eu só fiz porque a Xiaomi disse no anúncio que o aparelho tem uma certa proteção nesse vidro traseiro e no vidro frontal. Ou seja, não é um vidro de má qualidade, ele tem uma certa resistência. Na verdade ele leva a proteção Gorilla Glass 5 e dá uma resistência contra riscos e impactos. Bom, tá aí o smartphone funcionando perfeitamente, né? Como vocês podem ver, né? Lembrando que eu tô deixando com a capinha, porque você não é maluco de utilizar um smartphone de vidro sem a capinha. Então, vou deixar ele cair de frente, né? A altura aqui tá praticamente do meu bolso, né? A altura aqui. Já foi, parceiro. Tomou uma queda. Ok. Nada aconteceu com a tela. Vamos deixar ele cair de costa agora. Caramba, mano. Que tombo. Funcionando. Agora vamos deixar cair de quina. Agora quebrou, mano. Infelizmente. Mano do céu, até ela não quebrou. Você viu o estralo, parceiro? Deixa cair de quina. Agora bateu de jeito. Aparentemente não teve nada. Com o smartphone, não teve nada, né? Vamos tirar aqui a capinha. Agora isso aqui é real, pessoal. O segundo teste foi um teste de... Mano do céu, pra que eu vou fazer isso? Vocês vão conferir agora. Em primeira mão, o teste que eu fiz de água. Na verdade, eu não subi e megi o smartphone. Eu gosto de fazer esses testes aqui no canal, porque desperta a curiosidade da galera. A galera parece que gosta desses testes, né? Fiz o teste. Peguei a mangueira aqui do quintal, né? Do fundo aqui. Dei um jarro de água, assim como eu fiz também no Redmi Note 7, que ele não teve nenhum problema, né? Resistiu bem. Agora, mano, parece que entrou um pouco de água. Eu fiz um jato assim de água, sabe? Na parte da frente e na parte de trás. Porque a chave na apresentação do smartphone também disse que ele tem uma resistência mínima contra respinhos d'água. Ou seja, água da chuva, aquela coisa toda. Assim como o Redmi Note 7. Beleza, fiz o teste. Enxuguei o smartphone. Fiquei aqui organizando alguma coisa pra gravar esse vídeo, inclusive, pra vocês. Começou a aparecer uma mancha, pessoal. Começou a aparecer uma mancha no topo da tela. Aí eu desliguei o smartphone e vou deixar ele por mais de 48 horas no arroz pra ver se ele consegue sugar o líquido que provavelmente ficou lá dentro. E olha só, desliguei o smartphone por um minuto. Vou inicializar ele agora e vou mostrar pra vocês. Será que esse... Que essa mancha... Olha, tá vindo a mancha aqui? Deu ruim, mano. Então, ele tem, pessoal, uma resistência mínima contra respingos d'água. Porém, depende muito da situação. Eu coloquei um jato de água, assim, foi uma coisa bem forte. Pode cair um pingo d'água aqui. Se cair na placa, parceiro, já foi. Se ele não tiver a proteção, a certificação, não invente de deixar o smartphone cair na água. Proteja da melhor forma possível. Beleza? Então, nesse caso, é uma das razões, né? Ele tem uma proteção contra respingos d'água, mas depende muito de como você vai deixar ele aí em situações que o smartphone vai encontrar em contato com a água. Tome muito cuidado com isso. Uma outra grande dúvida de quem tá querendo comprar o Xiaomi Mi A3 é a seguinte. Poxa, o Anderson, eu quero comprar o Xiaomi Mi A3. Ele tem um processador bom? Ele consegue rodar os jogos tranquilamente, sem travamentos? Com o tempo, ele fica lento? Olha, pessoal, as configurações desse smartphone dizem que não. Por exemplo, ele tem um processador Snapdragon 665. É exatamente o mesmo processador que vem no Redmi Note 8, que foi recém lançado. E ele tem também 4GB de memória RAM com 64GB de armazenamento. Todas essas configurações do smartphone dizem que ele não deve ficar lento com o tempo. E olha só, pra dar uma pequena prova disso, eu rodei Call of Duty no nível de gráfico alto. Os níveis de gráficos foram configurados no alto. Não foi nem no médio, nem no baixo. Foi no alto. E ele conseguiu rodar tranquilamente. Confere só isso aí. E aí E aí E aí E aí Quarta razão, pessoal. O sistema de atualizações. Como vocês sabem, o Xiaomi Mi A3 vem com Android puro, o Android One. Ou seja, ele não tem a MIUI, a modificação de interface da Xiaomi incorporada no aparelho. Embora ele seja um aparelho da Xiaomi, ele não vem com a MIUI. Porque ele vem com uma proposta diferenciada, com o Android One. Um Android mais puro, sem alguns aplicativos que viriam em um smartphone com a MIUI, por exemplo. Ele não tem os aplicativos nativos da Xiaomi, por exemplo. Não tem o sistema de atualizações que permite a empresa levar atualizações para o smartphone sem modificar a versão do Android. Então, o Mi A3, ele é o Android One. Ele tem promessa de receber pelo menos duas grandes atualizações do sistema operacional. Ele vem com o Android 9 e vai receber o Android 10 e, posteriormente, o Android 11 também. Isso está garantido para esse smartphone por ele vir com o Android One. Ainda assim, por ele não ter alguns aplicativos nativos, pelo menos a Xiaomi colocou o aplicativo nativo de câmera. Então, o mesmo aplicativo nativo de câmera que é levado nos smartphones da Xiaomi, na maioria dos smartphones, também está implementado no Xiaomi Mi A3. Além disso, o smartphone tem suporte, sim, ao Gcam, que permite você capturar fotos no modo noturno, tanto na câmera frontal quanto na câmera principal. E isso ajuda demais, pessoal. Em determinadas situações, é essencial hoje um smartphone suportar o Gcam. Coisa que a maioria dos smartphones da Samsung, por exemplo, os intermediários, como o A30, o A50, o A70, não suportam o Gcam. Mas no Xiaomi Mi A3, suporta sim. Olha algumas capturas que eu fiz através do smartphone. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o preço é a principal razão pelo qual muita gente está considerando comprar o smartphone porque ele bate de frente ali com um redmi note 7 que foi lançado há um tempo atrás muita gente ainda tem essa dúvida compra o redmi note 7 redmi note 8 ou mi a3 então o preço é o principal ponto porque hoje você consegue comprar o smartphone por cerca de mil e 100 mil e 200 reais na loja Amazon Brasil não sei nas outras lojas mas na loja que eu recomendo você consegue comprar por esse preço aí está uma compra confiável e inclusive os links de compra estão na descrição do vídeo qualquer outra dúvida qualquer outra razão que eu poderia colocar aqui nesse vídeo deixa na descrição do vídeo comente o que você acha sobre o Xiaomi mi a3 você utiliza você comprou o smartphone deixa na seção dos comentários a sua posição eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima